Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera E olha o que a Kefi postou no Facebook deles aí, eu achei da hora, estava na hora de trazer alguma coisa diferente aí para a galera Vamos passar aqui galera, vamos passar aqui, beleza? Postou, tem 10 horas galera, estou postando de noite aqui Está vendo aí, 21 horas, esse vídeo sai amanhã, sexta-feira, tá? Hoje é quinta-feira, beleza? Vamos ver a tradução aqui Pessoal, estamos a pensar em fazer um concurso para toda a comunidade no futuro próximo Uma vez que vai ser o nosso primeiro grande concurso e não há opção para fazer um álbum aberto Onde todos possam carregar as suas obras no Facebook O que acontece? Álbum provavelmente vai ser as fotos galera Que o pessoal está imitando aí, fazendo do jogo Last Day, zumbi, umas paradas loucas mesmo, top demais, beleza galera? Então, álbum aberto e as suas obras no Facebook Uma questão surgiu, qual é a melhor forma de gerir o concurso? Ele está perguntando para a gente, tá galera? Temos duas variantes e queremos saber a opinião de vocês Deixa aqui ó galera, bem aqui no Facebook da Kefi e sai largando os comentários lá que eles estão lendo Eles têm pessoas responsáveis pelo Facebook, pela rede social e eles lêem todos os comentários, tá galera? Não responde todos, mas lê e traz para eles Então você vai lá, se você tiver uma ideia top aí de como fazer um concurso legal, vá lá Vá lá e comenta lá, valeu galera? Beleza Aí vamos na variante que eles têm aí ó O primeiro, nós pensamos em uma nova hashtag, por exemplo Hashtag E doer com teste É, não para esse tipo aí, coisa doida, malandro Que você poderá usar para publicar suas obras e participar do concurso, beleza galera? Se tiver algum link para poder participar do concurso, futuramente eles postarem Eu vou estar trazendo no canal aqui para vocês, para ficarem mais fáceis para o link indireto, tá beleza? A segunda variante está fazer um tópico sobre o Reddit Que é um site galera, um site muito famoso lá fora Que divulga informações, vaga informações do mundo de jogos no geral galera Muito top mesmo, quem não conhece galera Só pesquisar o Reddit aí que vai ser direcionado, beleza? Vai poder partilhar as tuas obras no tópico e apoiar as pessoas que gostam Você vai poder o que? Postar e ao mesmo tempo você de repente fazer uma campanha e ajudar um amigo seu, entendeu? E a galera vai lá no tópico dele E provavelmente o tópico que ficar com mais visualização pode ser que ganhe Ou passe por outra fase, alguma coisa desse tipo, beleza? Vamos lá, que gostem ou podemos misturar ambas as variantes Ou pense em um terceiro Qual é o teu pensamento, valeu galera? O que acontece? Eles estão pensando em uma terceira variante Pode ser que você aí tenha uma ideia top e eles tragam com uma terceira variante, beleza galera? Eu achei top, deixa no comentário o que vocês acharam desse concurso Vai ser top mesmo, vai ter prêmios aí O que será galera? Quem sabe aí um baú, 100 baús aí, 10k de ouro Pô galera, top demais, top demais Eu curti, mas agora galera Vocês deixem os comentários de vocês e nós vamos fazer o que aqui? Vamos em busca de Tora de Carvalho Essa vai ser a nossa missão Vamos lá abrir nosso jogo aqui Vamos apertar o menu aqui, beleza? Show E o joguinho aqui, ó, já tá indo lá Vou baixar o volume aqui galera Que o jogo fica... Fica alto, né? Zoadão, né? É, vamos lá, ó Entramos aqui, ó Opa, já tomo na parada lá Já tinha até esquecido disso Vamos colocar o entrar aqui Galera, a estratégia aqui vai ser pela rebeirada Sabe? Todo mundo sabe que tubarão economiza aí os recursos aí Quando vai invadir as paradinhas aí Pra poder a melhor estratégia pra vocês, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá Só Tora de Carvalho, ó Já tem uma aqui, ó Vamos pegar a frutinha, né galera? Aquela parada que eu falei pra vocês Comida tem que pegar, galera Não tem tempo ruim pra comida Vamos lá galera, vamos pegar a Tora de Carvalho aqui Só pela rebeirada, valeu? Pra gente não dar mole aí, ó Aqui, ó Tem uma outra aqui, ó Se tiver zumbi ali, ó Não tem zumbi ali, galera Olha isso A Kefi tá ajudando o tubarão Valeu, galera? É, moleque Vamos lá, ó Já destruímos essa aqui, beleza? Show Olha, já tomo com quatro Então vamos beirando aqui Não vamos pegar aquela lá de dentro Porque aquela lá é complicada mesmo Então vamos lá, galera Galera, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Vocês estão me ajudando demais nesse jogo aqui Vocês levantaram demais o meu canal Tô feliz demais, galera Feliz demais mesmo Vocês estão de parabéns Estão mitando Muito obrigado, galera Muito obrigado Obrigado Eu que tenho que colocar a hashtag Obrigada pra vocês Valeu, galera? Beleza, beleza E quem estiver curtindo o canal aí, galera Coloca aí, ó Hashtag top Dá essa moral aí, valeu, galera? Hashtag carne de pescoço Coloca aí Hashtag carne de pescoço Quem estiver curtindo o canal aí Quem estiver achando que O canal, porra Tá sem graça Tá zoado O que que eu posso melhorar aí, valeu? Dá essa moral aí, tá, galera? Dá essa moral aí Porque o tubarão, porra Vai ficar feliz demais Não vou pegar pano Não, pô Não vou pegar, galera Pana eu vou pegar Porque eu preciso fazer da armadura lá E vocês estão ligados Nessa estratégia aí Da armadura aí, né, galera? E vamos que vamos Valeu, galera? Conto muito com a coisa de vocês aí Deixa aí Hashtag carne de pescoço Tubarão, porra, tubarão Dá uma melhorada nisso aqui Naquilo ali Mas tem que ser crítica, galera Crítica construtiva, valeu? Não vem, porra, querer esculachar aqui Ficar xingando, não Que, pô, aí Aí avacalha a parada, né, cara? Aí avacalha a parada Mas vamos lá, vamos lá, galera Se liga na estratégia aí, ó Tá muito fácil aqui, cara Tô até estranhando essa parada Daqui a pouco vem o Big aí Tremendo Tremendo o chão aqui Tudinho aqui, galera Vamos lá Vamos lá, vamos pegar aqui, ó Belida, show de bola Cara, arrancou só seis de vida Nossa aí, Belida Vamos ver aqui Olha isso, galera Já estamos com 14, cara Estamos muito top Você que tem moto Quer farmar Tora de carvalho aqui, galera Já vem aqui, ó Ele vai cuspir na gente, não Não vai cuspir, não vai Não vai, parceiro Cai de joelho aí Cai de joelho, isso Opa, essa parada aqui eu pego Corda não precisa, não Vamos lá, vamos lá Vamos quebrar aquelas paradinhas aqui Beleza, eu vim com dois machados só, tá, galera? Mas eu vou fazer a rapa aqui nessa Nessa floresta de carvalho nível 3 aqui Porque vocês sabem que tubarão é carne de pescoço E olha isso, galera É muito fácil Só pelas beiradinhas mesmo Vai de boa Os verdinhos que vêm aqui Você sapeca, sacode mesmo E vamos que vamos Mas, galera Pô, tubarão, como é que tu evoluíta a vila assim? É isso aqui, ó Farmando isso aqui, ó Farmando sempre com estratégia, tá, galera? Vocês traçam um objetivo pra vocês aí Galera O cara tá me... Epa Que isso? Que isso, rapaz? Pega ele Pega ele Ah, moleque Show Eu quero saber que sacana é esse aqui, galera Que sacana é esse aqui? Ô, moleque Cadê a arma do pilantra, cara? Pô, aí é sacanagem, cara Aí é sacanagem Pô, não veio a arma do pilantra, cara Pô, ele gastou tudo em mim ali, galera Pô, aí desanima, né? Aí desanima Pô, até tomei o puro do... Do gordão Até tomei o puro do gordão, galera Pô Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui que tem esse palhaço aqui, ó Vamos pegar essa parada aqui Essa parada aqui é top, hein, galera O resto eu não vou pegar, não O resto eu não vou pegar, não Vou comer essas frutinhas todinhas aqui, galera Que eu preciso de água Opa Aqui tem umas paradas de carvalho aqui Vamos pegar... Olha lá, veio Quem tá vendo aí? Quem tá vendo aí? É o verdinho ali, beleza Show Sapeca Beleza Quebrei, arranquei a perna dele fora ali E vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui Vamos pegando aqui, ó Porra, preciso de água, galera Esqueci desse detalhe, hein Brincadeira não, hein Quebrou uma machadinha aqui, beleza Duas machadinhas Olha o lobo A gente tem que ficar ligeiro, né, galera Vamos pegar a carne dele aí Que a carne dele ainda dá uma... Dá uma parada de água pra gente, né Vamos lá, vamos lá Caraca, fui no... No palhaço ali, galera Fui no palhaço ali, beleza Show Caiu Tem outra, tem outra de carvalho aqui, galera Tem outra de carvalho aqui, ó Show Hehehe Tem de carvalho aqui De carvalho que eu tô pegando É Aqui, ó Se não for de carvalho, não é E a gente pega assim mesmo Galera, o farm aqui de carvalho tá top Show Caiu aqui pra gente aqui, ó Vamos pegar outra aqui, ó Vê o verdinho aqui cuspir na gente, galera Vê o verdinho que cuspir na gente Ih, galera A minha... A minha coisa que quebrou, galera Dei mole aqui, ó Sapeca ele, sapeca ele Show Foi a minha... Vamos botar essa aqui Hehehe Foi a minha paradinha ali Que quebrou, rapaz Pensei que tinha sido a machadinha Mas não foi não Beleza Show de bola Pega aí Tão muito ano tudo aqui, hein, galera Tão muito ano tudo aqui Vamos farmar tudo que tem direito aqui Show de bola Beleza Pega essa fruta aqui Pega outra Aí vem um gordão Vem um gordão Vem pra aqui Ih, dois gordão não Quase, galera Quase que eu dou mole aqui Enfrentado de gordão aí Complica Aí fica a carne de pescoço Beleza Mete o pé aqui, galera Mete o pé Sapeca esses otários aí Vamos lá Já era Não vai Mesmo Hehehe Show Vamos comer essas faradinhas Vamos comer essas furtinhas todinhas aqui Pelo menos ajuda, né, galera Ajuda aqui, ó Pra gente poder pegar aqui Vamos farmar aqui de boa aqui Depois a gente pega E pega aquele gordão lá Entendeu Vamos ver se a gente conseguir Pegar aqui essa tola de carvalho aqui Sem ele ver a gente Aí beleza Aí é top A gente vai por trás dele ali Sapeca ele E pega aquela outra parada de carvalho ali E vamos que vamos, né, galera Vamos que vamos que Olha isso, galera Quanto a gente tem de carvalho aí Vinte e oito peças Toma, toma Toma essa trevida Afunda ela Afunda ela Come a carnezinha aí Beleza Uma abaixadinha aqui A gente vai pegar aquele palhaço ali Por trás ali, galera Tem dois Vamos pegar primeiro esse aqui Cara, tá cheio de gigante aqui, cara Que isso, rapá Toma nas costelas Toma O outro viu, galera O outro viu Ah, dei mole, cara Que vacilo Cara Que porradão, malandro Beleza, show Já era Já quebramos no meio Vamos comer aqui Vamos comer aqui Ficamos full, galera Ficamos full Pega aí Paninha aqui Esse aqui tem o que pra gente aqui? Porra, essa parada aqui É top, hein, galera Tem as paradas ali Tem que pegar aqui Da beirada a gente pega Da beirada a gente pega E vamos que vamos Vamos até a nossa moto aí Rapando tudo, galera Rapando tudo A facilidade que tá pra pegar Essa história aí, galera De carvalho E só botar pra fazer lá Entendeu? A tábua de carvalho E vamos que vamos Vamos que vamos A gente aqui é insanidade mesmo Beleza, show Vamos pegar essas frutas aqui, galera Então vamos pegar essas frutas aqui Que a gente vai precisar delas Pode ter certeza disso Ó, isso aí, garoto Isso aí Agora a gente vem aqui, ó Tamo no final Tamo no final aqui, ó Show Já pega aqui, ó De carvalhinha aqui Depois a gente pega aquele zumbi ali, ó Por trás E rasga logo a costela dele no meio Que a gente Aqui é carne de pescoço, né, galera? Vocês sabem disso Aqui só tem estratégia de primeira Entendeu? Só dica top, valeu? Só dica top Todo mundo sabe que aqui só tem dica top Vamos lá, galera Vamos lá Afunda ele aí, ó Beleza, show Já era Já era Pega o cartãozinho Pega aqui Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos pegar esse carvalho aqui, ó Ih, tem muito Caraca, galera Eu não vou acabar Essa gameplay aqui É muita tora de carvalho Que a gente vai pegar, cara Muita mesmo Tá muito fácil, cara Tá muito fácil mesmo Vamos lá Pega ali a outra ali, ó Sapeca aí Sapeca ia ia Vamos lá, galera Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui nós é carne de pescoço Ferramenta quebrou E zerou 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 Então a gente vai pegar o que? Vamos partir aqui pra nossa moto aqui Trouxe dois machadinhos só Mas foi maneiro Farmamos quanto aqui? Vamos ver aqui, ó Olha isso Quase 40 toras 36 toras de carvalho, galera 36 Vamos direto pra nossa moto ali, beleza? Galera Vai lá na página da Kefir Beleza? Vai na página da Kefir E... Faz o que eu falei, galera Faz o que eu falei Afunda ele Afunda ele Vai na página da Kefir, galera E... Comenta lá a ideia que vocês têm aí, beleza? Conto com a coisa de vocês aí também Dando amor aqui no canal aqui Se inscrevendo Deixando um like Valeu Tamo junto Abração Fui Fui E... E... E...